Meu querido, me diz uma coisa, como é que ficou a tua vida depois dessa comparação? As pessoas dizendo que você parece muito. O que é que você tem sofrido aí, meu querido, no dia a dia, por causa dessa semelhança com o Lázaro? Pra falar a verdade, hoje eu não sinto mais a liberdade de estar saindo. Não sinto mais a liberdade de estar saindo de casa e não tô saindo, pra falar a verdade. Só de casa pro trabalho. O que é que as pessoas estão te falando na rua, Vinícius? O povo tá te parando, tá te comparando. O que é que eles estão fazendo na rua contigo? O que é que você já ouviu na rua aí? Por onde eu passo aí, as pessoas falam que parece, que pareço muito, entendeu? Inclusive, agora eu tô saindo pro trabalho, chego no ponto, já tô no ponto de ônibus, uso o boné, máscara, entendeu? Pra evitar qualquer tipo de situação. Qual foi a primeira vez, Vinícius, que alguém te comparou com o Lázaro? A primeira vez que a pessoa olhou e falou? É, assim que eu acho que surgiu essa história desse Lázaro aí na TV, eu cheguei do trabalho, não tenho quase, eu não tenho quase tempo de pegar no celular, eu cheguei, tinha umas 10 mensagens de amigos e parentes. Te falando, e deixa eu te contar uma coisa, você se acha, você se acha parecido com o Lázaro, Vinícius? Ou você acha que não tem nada a ver? Não, eu acho um pouquinho mais pelo cabelo, não acho parecido tanto, entendeu? Por isso que eu tô usando o boné agora, justamente por isso. Por isso, qual que é o apelo que você faz então pra sociedade, meu irmão? Ó, só lembrando que nós estamos falando com o Vinícius lá em Sorriso, no Mato Grosso, ao vivo, através do Skype. E o que você pede pra população, ô Vinícius? Que dê você viver a sua vida, né, meu irmão? Com certeza, com certeza. Já pedi e peço mais uma vez pras pessoas prestarem mais atenção, entendeu? Eu fiz um vídeo justamente pra isso, entendeu? Pra avisar as pessoas e pra minha paz mesmo, né? Pra me ficar em paz. Tudo que eu quero no momento é só ficar em paz. Porque quem me conhece, é quem me conhece meu dia a dia, sabe que eu sou totalmente da paz. Não quer rolo com ninguém, né, meu irmão? Só quer viver tua vida na tranquilidade, na paz e seguir a tua carreira como cantor aí, né? Isso, com certeza. Peraí, tem um apoio. O Jonathan tá conosco lá? É o pessoal da Record lá? É, Mayara? Obrigado, Jonathan. Ô, Vinícius, Vinícius, o Vinícius tá ouvindo a gente lá? O Jonathan também, eu já tô agradecendo o Jonathan aqui pela participação. Obrigado, viu, Jonathan, de coração aí pela sua participação. O Jonathan quer dar JK lá com a gente. Ô, Vinícius, canta alguma coisa pra eu ver se você canta bem aí, Fih. Deixa o cara cantar, gente. Deixa o cara ver. O cara é cantor. Canta aí, Vinícius, alguma coisa? É, deixa eu segurar o microfone agora. Dá o microfone pro homem. É profissional, não segura o microfone pra ele, não. Canta aí, Vinícius. É, seria legal com o instrumento. Mas eu vou cantar só um trechinho. Vai, instrumento não tem. Infelizmente, não tem aqui, não. Mas vai na voz mesmo. Aê, Vinícius, obrigado, Vinícius. Travou até a internet esse sucesso, né? Vinícius, obrigado, meu irmão, pela sua participação. Que Deus te proteja. Obrigado aí pela disponibilidade. Agradeço o Jonathan também por estar conosco aí direto do Mato Grosso. Papai do céu te abençoe, viu, meu irmão? Que você faça sucesso aí, de todo coração, em nome de toda a equipe da Record TV. Obrigado, irmão.